E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pergunta que chegou pra mim no Instagram do meu design gráfico e editor, Iago, essa mesma pessoa que está editando esse vídeo aqui e que faz as capas aí pra vocês, ele foi lá no meu Instagram pra perguntar ele poderia utilizar o WhatsApp dele pessoal pra mandar essa pergunta pra mim mas perguntou no Instagram a segunda pergunta, né? Sérgio, acabou o francesão, e agora? O que é que eu faço da minha vida? A competição que ele é especialista. E eu vou utilizar esse vídeo de hoje pra poder responder essa pergunta que ele mandou lá que eu utilizei 15 segundos pra responder de uma forma mais ampla, de uma forma com muito mais argumentos pra que ele possa entender melhor e que vocês que estão assistindo esse vídeo também possam ter essa noção do que eu acredito que seja a melhor opção pra quando acaba a competição que você trabalha, né? Eu, por exemplo, acabou o Brasileirão, o que é que eu faço? Vou falar nesse vídeo pra vocês. Mas antes de eu explicar tudo isso, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações aí porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, né? Quando acaba a competição que eu trabalho, cara, eu já tô num desgaste muito grande principalmente nessas temporadas que tá tendo jogos um atrás do outro agora de pandemia 2020, 2021 2019 também foi bem puxado porque foi um ano que eu cobri muita coisa eu tinha muitos scouts, eu fazia copinha, fazia estadual, fazia brasileiro sub-20 fazia aspirantes, fazia paulista série A3 e dentre outras competições e cara, quando chegou no final do ano eu já tava com um desgaste muito grande daquela rotina puxada, porque além de eu analisar jogos, além de eu assistir jogos eu também tenho que trazer análise pra vocês e gravar vários vídeos e eu não vi a hora de chegar aquele finalzinho do ano que emenda meu aniversário, emenda o Natal, emenda o Ano Novo e você tirar uma semaninha, duas, pra você relaxar, não fazer nada descansar, realmente tirar umas férias, tirar uma folga eu não vi a hora de acontecer isso chegou na temporada 2020, a gente ficou sem jogos mas quando voltou, cara, foi um atrás do outro e a temporada 2020 emendou com a 2021 e eu desenvolvi vários problemas, né eu desenvolvi crise de ansiedade, desenvolvi ataque de pânico por conta de várias turbulências que aconteceram, né na minha vida pessoal e que afetaram minha vida profissional e a dica que eu dou, cara depois de todo esse aprendizado que eu tive eu sou um cara novo, eu tenho 25 anos de idade eu não tenho um filho, mas eu já moro só, eu já sou independente eu já tenho minhas obrigações que eu arco desde cedo desde os 18 anos mas, cara, não espera seu corpo pedir arrego não espera seu corpo mostrar pra você que ele não tá dando conta pra você parar um pouco e descansar eu sempre fui um cara que trabalhei muito que me preocupei demais e sempre pensei trabalho, trabalho, trabalho e sempre tirei pouco tempo pra relaxar, pra descansar no final de semana sempre de muitos jogos pra nós que somos apostadores que apostam no futebol brasileiro, por exemplo já abdiquei de muito churrasco, de muitas viagens pra poder estar ali sentado na cadeira no computador e analisando e apostando jogos e aí começa seu corpo já a pedir arrego você começa a ter muita dor de cabeça começa a doer os olhos como, por exemplo, quando eu trabalhei na copinha que era muito puxado cara, eu fiquei com olho vermelho eu tive que usar colírio ficava com dor nas coxas era dor de cabeça o tempo todo eu dormia muito pouco então eu ficava com aquelas olheiras ficava muito abatido e aquilo me fazia mal né? e isso por conta de quê? trabalho, trabalho, trabalho e você precisa ter o lazer então quando a gente vem de uma temporada muito puxada a melhor coisa a se fazer é descansar vai demorar quanto tempo aí pro jogos voltar? é um mês? é dois? cara, se nesse um mês, dois você tentar estudar uma outra atividade ou tentar aprimorar seus números tentar ver onde você acertou mais onde você errou mais e tirar uns dias pra você descansar pode ter certeza que quando voltar o campeonato você vai ter um gás tão grande de trabalhar muito e você vai voltar tão focado com tanta vontade de trabalho que isso vai fazer muito bem pra você então essa é a dica que eu dou, né? porque muita gente pode fazer o quê? ah, terminou a competição eu vou estudar outro campeonato agora vou acompanhar esse campeonato aqui vou acompanhar os jogos vou fazer análise vou conferir os números pra ver se eu sou especialista nessa competição você até pode fazer isso se sua rotina de trabalho não for muito puxada porque muita gente boa parte dos apostadores eles fazem apostas mas muitas vezes trabalham estudam tem uma casa pra tomar conta tem uma família tem filhos e tudo isso gera um desgaste muito grande então quanto mais você reduz as competições e uma coisa que muita gente tem que entender é que menos é mais então não adianta você querer abraçar o mundo querer fazer tudo que vem pela frente porque você não dá conta, cara você pode pensar que você dá conta hoje mas chegar lá na frente você vai vai colher você vai aparecer pra você os problemas que você plantou aqui, né? que você planta você colhe então se você trabalha muito claro que você vai colher frutos mas seu corpo sua mente vai vai chegar uma hora que ela não vai aguentar tanta coisa então você tem que saber a hora de parar e nada melhor do que parar quando a competição na qual você é especialista ela encerra você sabe muito bem que ela encerrou mas ela não não é que acabou pra sempre daqui a dois meses vai ter outra temporada pra você continuar apostando então tranquilidade descanso menos preocupação menos trabalho e dá tudo certo pra você beleza? então é isso esse foi o vídeo de hoje se você tem alguma coisa pra agregar esse conteúdo deixa nos comentários lembrando que a 1 8 8 Bet que patrocina esse canal aqui é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas tem um bônus de 100% até 200 reais e o link pra se carachá vai estar na descrição aproveita aí que tem pix no depósito pix no saque também pra você realizar suas apostas por lá beleza? tamo junto e até o próximo vídeo tchau